Ebert Conceição aplica lindo nocaute de forma espetacular no terceiro round e vence com medalha de ouro no boxe. Mas antes de começar não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Ebert Conceição é medalha de ouro no boxe, o brasileiro entrou no ringue contra o crâniano na final até 75 quilos das olimpíadas, e venceu por nocaute no terceiro round. E não foi qualquer nocaute, foi um nocaute espetacular com um cruzado de esquerda no queixo que deixou o rival caído no chão, com o árbitro intervindo e dando a vitória e em seguida ouro ao brasileiro. E o nocaute não poderia vir em melhor hora, isso porque Ebert Conceição havia perdido de forma unânime pelos cinco jurados nos dois primeiros rounds. O brasileiro não resistiu a pressão do crâniano nos rounds iniciais, que desde o início fez uma estratégia de ir para cima todo momento, golpeando Ebert de forma incansável e se movimentando para frente. Mas não bastou, já que Ebert conseguiu um nocaute espetacular em Tóquio, após o final da luta, o brasileiro chorou copiosamente no ringue. O Brasil encerra sua participação no boxe em Tóquio 2020 com três medalhas. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.